No primeiro dia de distribuição dos carnês, muitas pessoas procuraram o Espaço da Arte para retirada. Filas se formaram e o atendimento foi assim durante toda a segunda-feira. A distribuição está sendo feita no hall de entrada do Espaço da Arte e nas unidades do Poupa Tempo, do São Miguel e da Cidade Norte. Para retirar, o contribuinte precisa trazer um carnê de anos anteriores ou documentos pessoais e do imóvel. As pessoas vêm e falam o seu nome e, de repente, em alguns casos, o cadastro imobiliário está em nome de terceiro, não transferiu a escritura por algum motivo, não transferiu a sua escritura. Obviamente, o cadastro imobiliário estará no nome daquele do qual ainda não transferiu e ele cita ali o seu nome, o seu CPF. E daí não vai encontrar imediatamente o que ocasiona a maior fila, a maior procura, a maior demanda. A entrega do carnê segue até o próximo dia 15 de março, aqui no Espaço da Arte, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18h30 e também nas unidades de Poupa Tempo. Porém, do horário das 9 da manhã às 16 da tarde, também de segunda a sexta-feira. O vencimento da primeira parcela é no dia 15 de março. O parcelamento poderá ser feito de duas a seis vezes, dependendo do valor, mas sem desconto. Os vencimentos serão nos dias 15 de março, 15 de abril, 17 de junho, 16 de agosto, 15 de outubro e 16 de dezembro. Ou o pagamento à vista até o dia 15 de março, pagamento cota única com 10% de desconto. Ou se ele optar a forma do pagamento parcelado, dependendo do caso, em até no máximo seis vezes. O canê do IPTU também pode ser retirado na página da Prefeitura franciscobeltrão.pr.gov.br e pago nas lotéricas, agências bancárias, cooperativas de crédito ou por aplicativos bancários de celular. A dona Ivanete compareceu retirar seus quatro canês no primeiro dia e contou que prefere parcelar o imposto. Eu tenho essa minha... já há muito tempo eu falo que o parcelado é planejado e pagando aos pouquinhos. Sim, não vou. Não tem como a gente aplicar. Tem horas que a gente consegue pagar, porque a gente tem um pouco mais naquele momento, mas é parcelado por enquanto. Portanto, é até em dia, né? É até em dia, tá bom?